O evento terá início às 7 horas da manhã e vai até o meio-dia. Aqui do lado de fora do Senac, na porta da instituição, as orientações já vão começar. Os candidatos terão aqui uma cabine de fotos para aproveitar e poder fotografar e postar nas redes sociais sobre o evento. E também vão receber aqui alimentação, como pipoca, picolé, água e também barrinhas de cereais. Tudo isso foi pensado pelo Senac para que o candidato já entre preparado e saiba para onde vai ali dentro, já com alimentação, com água, hidratação, para chegar bem na entrevista. O que os organizadores destacam é a preparação dos candidatos, que já deve ser feita desde a saída de casa. Primeiramente, é importante que as pessoas já venham preparadas para esse momento, né? Que elas venham com o vestimento adequado, já se preparem para as perguntas que vão ser feitas, que já tragam o currículo, se possível, já elaborado, com suas experiências profissionais, para que eles possam participar do evento de forma mais tranquila e já virem mais, sem tanta ansiedade, já que vão estar mais preparados. Vestimento adequado, quando você diz isso, qual seria? A vestimento de acordo com a empresa, né? O ambiente empresarial, o ambiente corporativo. A gente sabe que para o ambiente de trabalho tem roupas que são mais assertivas. Então, procurar tentar usar mais uma roupa mais adequada. Conhecer a empresa também é um diferencial? Muito, muito importante conhecer a empresa antecipadamente, até porque você sabe quais são os valores, né? Qual que é o tipo da empresa para você poder adequar as suas habilidades, seus talentos e também os valores que são importantes para você, para se conectar com os interesses da empresa. Muita gente, quando vai fazer uma entrevista de emprego, às vezes deixa o nervosismo tomar conta. Pensando nisso, o Senac preparou essa sala, onde os candidatos vão poder relaxar antes da entrevista. Aqui vão ter diversas atividades, como massagem, para deixarem o candidato tranquilo, chegar na frente do seu entrevistador, sabendo o que vai falar e também sabendo o que vai ouvir do entrevistador, ficando um pouquinho mais calmo. A gente vai ter espaços de relaxamento, porque a gente sabe que é um momento de muita ansiedade, muita expectativa, e isso vai proporcionar para eles terem um pouco mais de tranquilidade antes de passarem pelas entrevistas. Mas a gente também vai ter espaço de orientação profissional, que eles vão poder ter dicas para participar da entrevista, dicas sobre o currículo e até poder treinar um pouquinho para essas entrevistas, para se sentirem mais seguros e preparados. Os pais que precisam fazer essa entrevista e não tem com quem deixar os filhos, podem trazer a criança aqui, que vai ter um espaço especial? Sim, sim, o espaço SESC vai estar com atividades para criança a partir de seis anos, para que os pais fiquem tranquilos, para poder participar das entrevistas e também vão estar com atendimento de saúde, como a ferimento de pressão e outros atendimentos. O que você deixa de dica, então, para quem vai sair de casa cedo e vai vir aqui tentar uma vaga de emprego? Primeiramente, saiam antecipadamente para não ficarem nervosos com a preocupação com o horário, se preparem, pensem em perguntas que podem ser feitas, por exemplo, fale sobre você, quais são os seus pontos fortes, por que você quer trabalhar nessa empresa, já vão ensaiar com essas perguntas que com certeza vão ser feitas e ajam com naturalidade, com tranquilidade, falem com sinceridade, mas sem ansiedade para criar muitos detalhes, sejam objetivos, práticos, transparentes e com certeza vai dar tudo certo.